Vamos falar de assuntos mais confortáveis. A editora Palavra Mágica, de Ribeirão Preto, foi indicada para concorrer ao Prêmio Mauá, instituído pelo SEBRAE, para homenagear o esforço de pequenos e micro empresários. Galeiro Amorim, jornalista, autor e editor, o que é o Prêmio Mauá? Olha, o Prêmio Mauá foi criado para homenagear as empresas de pequeno e as micro empresas que se destacam no cenário paulista. Ele foi instituído pelo SEBRAE, tem apoio do Instituto Ebert Levy e deve ser uma primeira grande premiação para o segmento das pequenas e micros. Isso muda alguma coisa na vida da editora? Dá mais responsabilidade? Olha, aumenta a responsabilidade social da editora justamente porque os itens que são levados em conta na hora do julgamento dizem muito respeito a essas questões, né? Inovações de produtos, de gestões, da administração, plano de benefícios para funcionários, conexões com o exterior, programa de qualidade total. Então, significa que a editora tem que estar sempre conectada com a atualidade para conseguir funcionar bem. É um prêmio que qualifica e mostra realmente a competência da editora, né, galera? Porque a editora é recém-criada, ela não tem uma década de vida ainda. Não, a editora Palavra Mágica tem pouco mais de três anos de existência e quase que ela nem pode concorrer ao prêmio porque o prêmio tinha que ter pelo menos três anos, né? E nós tínhamos três anos e meio de existência. Então, é uma editora muito nova, é uma empresa recente, mas que desde o início se preocupou em colocar questões de modernidade para que ela possa estar junto com o seu tempo, né? A editora está com quantas obras hoje já lançadas no mercado? Olha, nós temos cerca de 15 livros lançados no mercado e estamos nos preparando para tentar dobrar essa produção até o ano que vem. Entre eles, a história do Ronaldinho, né? É, o livro Carrasco de Goleiros, que acaba de ser lançado na Itália. O livro foi traduzido para o italiano, foi recentemente lançado em Firenze e é um dos destaques da editora. E como é que está a venda lá na Itália? Porque lá na Itália o Ronaldinho é tido e havido o mesmo ídolo que ele é aqui no Brasil, ele é lá na Itália, na verdade. É, com uma diferença que tudo que é relacionado a Ronaldinho vende muito na Itália. Nos primeiros meses deste ano, por exemplo, já tinham vendido 50 mil camisas com o número do Ronaldinho nas costas. A Inter precisou, inclusive, montar uma loja e mudar os horários no estádio dela, da loja de funcionamento. Criou todo tipo de souvenirs lá para poder atender os torcedores que são fanáticos, né? A expectativa da editora Giunti, da Itália, é vender rapidamente os 10 mil exemplares da primeira edição que ela acaba de lançar. Vai começar a ganhar em lira, em dólar, como é que é? É, na verdade, publicar no exterior é algo, assim, muito nobre para os autores e para a própria editora brasileira porque é algo muito raro. São poucos os brasileiros que conseguem editar suas obras no exterior. Então isso já é um grande feito para a gente, né? Agora, com relação a dinheiro, acaba sendo pouco, né? O que recebe para vender e traduzir obra no exterior é muito pouco. Mora Galeno, o Ronaldinho é um caso à parte, é ídolo nacional, qualquer coisa relacionada a ele realmente tem que virar matéria, tem que virar destaque, essa coisa toda. O Brasil edita pouco, aliás, o livro é caro porque vende pouco ou ele vende pouco exatamente porque é caro? Olha, as duas coisas acabam sendo verdadeiras. Agora tem um outro ingrediente que é o seguinte. O CD no Brasil é caro, a camisa no Brasil é caro, o carro no Brasil é caro, o alimento no Brasil é caro. Vários itens têm preço muito maior do que se cobra, por exemplo, nos Estados Unidos, por conta de uma série de fatores. E o livro entra dentro desse esquema. Agora, além disso, a edição de livro no Brasil é muito baixa, perto de uma edição num país de primeiro mundo. Por quê? Nesses lugares, o governo compra esses bons livros lançados. Uma edição grande, já quando o livro sai, para colocar nas bibliotecas. Ele estimula boas bibliotecas, estimula as pessoas lerem, o livro pode ser barateado. E se o livro é barateado, mais gente compra. Se mais gente compra, as edições são maiores e acaba criando um círculo muito benéfico para a cultura. Galeno, nunca se falou tanto em direitos do cidadão, direitos do consumidor no Brasil, como se fala nos dias atuais. Pensando nisso, vocês já fizeram aí um projeto de lançar o Consumidor do Futuro. Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, que é bastante interessante. E quando é que ele pretende ser lançado? O projeto Consumidor do Futuro está sendo implementado neste momento em Ribeirão Preto e ele consiste na produção de 20 mil livros para jovens e adolescentes de 5ª e 6ª série do Ensino Fundamental para as escolas públicas de Ribeirão Preto. O livro está sendo desenvolvido pelo Carlos Augusto Segato, sou ilustrador de renome também. São profissionais que estão elaborando uma sistemática diferenciada para levar esse tema, direito do consumidor, para a criança. De uma forma lúdica, divertida, prazerosa, é uma iniciativa do Centro de Defesa do Consumidor da Câmara e temos parceiros. O COC, por exemplo, é um dos parceiros, está apoiando o projeto, a Unimed. Tem algumas empresas de Ribeirão que se associaram para estar levando esse tipo de projeto adiante. Os professores da rede pública de Ribeirão vão ser capacitados através de workshops, treinamentos, para trabalhar da melhor forma possível esse livro que nós estamos desenvolvendo e que deve chegar nas escolas em 30, 40 dias. Beleza. Galeno, só recapitulando, que dia que sai o resultado do Prêmio Mauá? O Prêmio Mauá sai no dia 14 de outubro, que é o dia do empresário da pequena e micro empresa. Ribeirão Preto, através da nossa empresa, algumas outras empresas que também disputaram o prêmio, foram quase 500 empresas, pode chegar a esse prêmio. Eu acho que é algo muito importante pelo que tem sido desenvolvido na cidade. É uma homenagem para Ribeirão. Até lá e principalmente no dia, a gente vai ficar de dedo cruzado aqui torcendo. Eu agradeço essa oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado, Galeno. Galeno Amorim, nosso cumprimento a você. Parabéns, né? Obrigado. Ganhou o troféu Mauá, né? É. Irineu Evangelista de Souza, do Sebrae. Por que que a palavra mágica, a sua editora, que aliás, uma das primeiras entrevistas de você como editor, foi aqui no Larga Brasa. É verdade, é verdade. Nós estivemos aqui logo no começo da editora, que tem pouco mais de três anos, anunciando o lançamento dos nossos primeiros livros, né? E você abriu, na época, essa oportunidade, que foi muito importante para nós, né? Nós vamos mostrar o prêmio. Pode mostrar o prêmio aqui para o pessoal. Está aqui o prêmio, que é o prêmio Mauá, do Sebrae, não é? É, esse prêmio, Morandini, ele foi concedido pela primeira vez pelo Sebrae para homenagear empresas de pequeno porte que se destacaram no estado de São Paulo. A nossa empresa, a editora Palavra Mágica, que é de Ribeirão Preto, ela foi considerada empresa modelo. Ganhou o primeiro lugar. Entre 500 empresas, hein? 500 empresas. 500 empresas indicadas para disputar o prêmio, né? Essa primeira indicação já foi uma grande peneira, né? Porque o Sebrae chegou nas empresas e falou, olha, você pode, você tem condições, você não tem e tal. Então, dentre as milhares de empresas de São Paulo, ela já foi para o primeiro time das 500. Depois, passou para a segunda fase, para 83, para 40. E agora, essa semana, em São Paulo, nós recebemos, foi feito um anúncio na hora, foi uma grande solenidade, com uma audiência muito especial, né? Muita gente de renome no estado de São Paulo lá. E foi importante isso para Ribeirão Preto, porque mostra que é possível fazer algum conjunto de ações que credencia as empresas daqui a estarem na situação. Quantos livros você já editou? Já saíram cerca de 15 livros, 15 títulos, pela editora Palavra Mágica. Uma boa parte são títulos infanto-juvenis e tem alguns títulos que são literatura em geral. Agora aqui e no exterior, né? Também no exterior? É o último livro nosso, Carrasco de Goleiros, né? Que mostra a vida do Ronaldinho. Ele foi traduzido para o italiano. Aliás, houve até uma ação judicial que ajudou bastante na divulgação, né? É, o livro acabou sendo muito falado de norte a sul do Brasil por conta disso. E ele saiu na Itália com o título de E o próprio e o Ronaldo. Acabou de ser lançado agora na Itália e foi uma das coisas que ajudaram a editora a conquistar o prêmio, porque foi uma somatória. E o equilíbrio que deu esse título, esse prêmio Mauá para a gente. O que nós investimos em qualidade total, em gestão moderna, em inovação tecnológica, plano de benefício para funcionários, qualidade de vida. Quantos funcionários você tem hoje? Olha, nós geramos três empregos. Treze? Diretos. E aí algumas dezenas de empregos diretos, né? Cada vez que a editora lança um livro ou faz um projeto, são dezenas. São autores, ilustradores, gente que faz capa, impressão, fotolitia, educadores que levam o projeto até as escolas. E nós estamos já em vários estados do Brasil presentes, tá? Levando projetos e vendendo o livro normalmente. Ô Galeno, olha, eu acompanhei o Galeno na trajetória dele como jornalista. Era correspondente do Estadão e corria daqui, corria de lá. Faziam frio aqui, faziam frio ali. Pegava um jornal daqui de sertãozinho e tudo mais. Tentava lançar o título. E depois, quando ele lançou a palavra mágica, ele fez uma somatória de toda a sua experiência, né, Galeno? É verdade. A gente, em cada fase da vida, nós sempre aprendemos muito, né? E foi importante cada uma dessas iniciativas, dessas lutas e tal, pra chegar num ponto da vida e tentar buscar o amadurecimento enquanto pessoa, enquanto profissional. E passar a fazer uma coisa que acredita, que gosta. Eu acredito muito naquilo que eu faço. É uma coisa importante, que é levar projetos de cidadania, né? Educação pra cidadania. E faço isso construindo uma empresa do ponto de vista financeiro viável. Eu acho isso importante. Qual é o segredo da empresa pro próximo lançamento? Olha, nós buscamos sempre levar projetos. E o próximo vai ser um projeto em parceria com a Câmara de Ribeirão Preto, com o CDC, chamado Projeto Consumidor do Futuro. Agora, no final de novembro, nós vamos lançar um livro chamado Não Vem Que Não Tem, do Carlos Augusto Segato. E vamos levar a todas as escolas públicas de Ribeirão Preto. Um projeto de conscientização sobre direitos do consumidor, toques sobre essa coisa do consumismo, né? Perfeito. Ô, Galeno, pra você esse prêmio foi um chute pra frente, né? É, foi uma coisa assim muito importante. Já que falamos do Ronaldinho, um chute pra frente. É, um chute, é. Foi muito importante porque nos colocou numa situação de estar podendo conversar com grandes empresários, grandes institutos que fazem projetos de cidadania como os nossos. E colocou o Ribeirão Preto numa posição, assim, bastante privilegiada, né? Nós tivemos a oportunidade de sermos convidados pra fazer o encerramento da cerimônia de 400, 500 pessoas e tal. E isso em nome de Ribeirão Preto, que foi uma coisa muito importante pra economia da nossa cidade. Já premiado, já aí com vários títulos, inclusive com ações, até com repercussões internacionais. É a palavra mágica. E eu pergunto pra você, é rentável ou é aquele velho chavão que a gente na imprensa sempre sabe? Honras de general e soldo de soldado. Não, o segredo e a receita é justamente essa. Fazer o que gosta, o que é bom, o que é bom pro país, o que é bom pro mundo, né? Mas fazer alguma coisa que seja viável financeiramente. Eu acho que nós temos que parar com esse discurso, sabe? Idealista, né? Não, e principalmente aquele da choradeira. A gente fala, não, eu faço, mas não dá, olha, não sei, ninguém me ajuda. Não, eu acho que tem que ter um discurso moderno, do tipo, olha, tem uma empresa, faz isso a empresa, porque eu aposto nisso. Agora, é uma empresa rentável. Lutamos pra sobreviver? Sim, lutamos como todo mundo, né? Mas, pra ser rentável. Agora, o importante também é outra coisa, né? Acredite-se, deve-se acreditar na micro e pequena empresa. É, a micro e pequena empresa é onde gera o maior número de empregos no Brasil e na maioria dos países. Eu acho que tem que ser feita uma aposta mais efetiva nela, Morandini. É, e uma outra coisa é acreditar na gente. Acho que essa é a maior lição que eu aprendi durante esse prêmio. É possível chegar lá, é possível ganhar fazendo o bem, fazendo com ética e com decência. E a gente tem que acreditar na gente pra atingir nossos objetivos. Galeno Amorim, da editora Palavra Mágica, jornalista e escritor. E olha, gente, é de Ribeirão Preto. O prêmio veio pra cá. Parabéns. Eu que agradeço. De guerrilheira à pedagoga. Da luta armada à luta educacional. A brasileira e ex-líder Tupamaro, Flávia Schilling, veio a Ribeirão Preto para falar de direitos humanos. Flávia mobilizou o país na década de 70, quando foi presa exatamente em 1972 no Uruguai, como ativista política do movimento Tupamaro. Oito anos de prisão e uma história de vida feita à base de luta e sofrimento. Flávia é hoje uma das mais conceituadas educadoras do país. Ela participou da elaboração dos novos parâmetros curriculares nacionais, o PCN. Esse parâmetro é do Ministério da Educação. Flávia, afinal de contas, uma bela revolução na sua vida. Olha, eu nem tanto, eu diria, porque de fato, eu acho que são formas muito diferentes de se expressar e depende também muito do momento histórico vivido. Mas, de fato, o que norteava naquela época era a luta também pelos direitos humanos e isso permanece até hoje via educação. O que muda? A temática lógica é diferente, a forma, o conteúdo é diferente. Hoje haveria espaço para uma revolução armada em qualquer país da América? Olha, eu penso que não, que o momento é outro e que realmente a sociedade se organiza de outras formas. E, enfim, o que nós estamos fazendo, que é uma tentativa de reforçar a ideia de direitos humanos e direitos em geral aqui no Brasil, realmente não passa pela luta armada e propõe, por outra parte, um encontro de muitos setores da sociedade civil. Quer dizer, o que hoje está acontecendo aqui em Ribeirão é um exemplo muito...